Declaro aberta a 20ª reunião da Comissão de Assuntos Sociais da 1ª Sessão Legislativa Antirária, daqui a 45ª Lei de Natura do Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, por apoio à dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior, os senadores e senadoras que aprovam, que não permanece como se encontram, aprovada, a expediente sobre a mesa que passo a ler. Esta comissão aprovou, em 6 de agosto de 2014, requerimento de iniciativa da senadora Lúcia Vânia, que no plenado do Senado Federal recebeu o número 749, solicitando ao TCU uma consulta a respeito de entidades beneficentes de assistência social. Determino à secretaria que caminhe a resposta do TCU para conhecimento à senadora Lúcia Vânia. Esta presidência aguarda uma manifestação de sua excelência para a finalização da tramitação desta matéria. Informo ainda que o enfim documento ficará à disposição dos senadores na secretaria desta comissão para as consultas que se fizerem nessas áreas. A presidência comunica ainda o recebimento por meio eletrônico do relatório anual 2014 sobre o balanço das atividades desenvolvidas pela Anatel. Informo que o reflito material ficará à disposição dos senadores na secretaria desta comissão para as consultas que se fizerem necessárias. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública atendendo ao requerimento número 12 da iniciativa da senadora Ana Mélia, com o objetivo de discutir a incorporação do procedimento de implante por cateta de bioprótese válvula aórtica no Sistema Único de Saúde. Convido para compor a mesa os seguintes oradores. José Antônio Marim Neto, Fábio Sandoli, de Beto Júnior, Marcelo Antônio Cartacho, que enroga Lopes, e Denizar Viana. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, caso de reverência. Inicialmente, conselho a palavra à autora do quimento, senadora Ana Mélia, para as suas considerações. Caro presidente, senador Edson Lobão, agradeço a gentileza de V. Exª, mas eu queria agradecer especialmente aos convidados que aqui compareceram, ao doutor José Antônio Marim Neto, ao doutor Marcelo Queiroga, ao doutor Fábio Sandoli e ao doutor Denizar Viana. Quero imaginar que nós aqui fazemos clínica geral, eu, pelo menos, jornalista, não, a área médica, é todo um conhecimento que aqui a gente, nesta Comissão de Assuntos Sociais, temos desvendado os mistérios da saúde brasileira através dos especialistas que vêm aqui dar uma valiosa contribuição como essa de tratar de uma prótese, eu diria, ou de uma órtese para as doenças cardíacas. E isso vai possibilitar que o cidadão brasileiro, especialmente os idosos que tenham problemas cardíacos, tenham a esperança de uma vida melhor, de cura ou de, pelo menos, um tratamento com esse procedimento, que lhe vai assegurar uma vida mais longa, até porque o brasileiro hoje está vivendo mais. E eu fico muito agradecida da presença de todos os senhores. Vamos aprender hoje com quem sabe e com quem entende dessa matéria. Obrigada, presidente. Bom, daremos início, então, objetivamente, à nossa sessão e concedo a palavra ao doutor José Antônio Marinho Neto, por 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Permitam, senhores, que eu me dirija à colenda comissão presidida por vossa excelência em termos relativamente técnicos e não absolutamente técnicos. A situação do problema, em primeiro lugar, fez com que o professor Benedito Carlos Maciel e eu, propriamente dito, no âmbito da Universidade de São Paulo e representando um hospital de nível terciário-quaternário que atende a alguns milhões de pacientes, nós nos pronunciássemos de maneira enfática com aqueles termos que os senhores podem ler para que o SUS passe a abrigar e a conceder a oportunidade deste novo procedimento, uma nova forma de tratamento de uma doença muito grave, a estenose aórtica, em apoio ou em complementação aos métodos mais tradicionais que se mostram inefetivos em alguns cenários. Então, é nesse sentido que nós temos que compreender, em primeiro lugar, a estenose aórtica como uma doença que aflige, predominantemente, a população mais idosa, porque essa população é crescente e essa válvula passa a ser entupida, sobrecarrega o coração, torna a vida dos indivíduos que têm esse distúrbio intolerável por sintomas incapacitantes e o paciente que fica apenas com os métodos tradicionais, o tratamento baseado em remédios paliativos e uma cirurgia que já não é mais possível e que era o método tradicional, eles ficam desprovidos de qualquer esperança e acabam tendo a sua vida encurtada de maneira miserável e lamentável. É nesse contexto, então, que nós temos que verificar a possibilidade de ser instituído um novo procedimento, uma nova forma de tratamento que tem as suas vantagens. Para eu ir adiante aqui, basta apertar isto. Veja, é uma doença traiçoeira, em essência, porque o início dos sintomas leva muitas décadas e não dá sinais de problema. O coração se adapta, ele se sobrecarrega, ele dá conta com aquela enorme sobrecarga e praticamente não avisa. Agora, a hora em que aparecem os sintomas, e isso costuma aparecer nas idades mais longevas, a tendência ao óbito é inexorável e, portanto, a vida fica incurtável de uma maneira muito pronunciada. Quando aparecem os sintomas, vejam, aquela angina, aquela dor excruciante no peito, pronunciadora de infartos que muitas vezes acontecem, é o indivíduo que desmaia facilmente em qualquer tipo de esforço físico, mesmo que pouco intenso, e é aquele indivíduo que tem muita falta de ar, porque a válvula entupida não permite que o coração descarregue o sangue e leve à nutrição dos tecidos. Então, isso começa a congestionar, começa a sobrecarregar também o pulmão e aparece a falta de ar, a dispineia. Nesse sentido, vejam que a vida se encurta de uma maneira muito radical, muito drástica. São poucos anos que restam de vida para um indivíduo e em condições muito lamentáveis, muito realmente deploráveis, porque os sintomas são muito incapacitantes. Vejam que, em comparação com vários tipos de câncer, com o infarto agudo do miocárdio que está aqui presente, desculpe que eu passei sem querer, aqui para eu apontar, isso é o pointer, isso é o pointer. Vejam, o câncer de mama na mulher, o infarto propriamente dito, o câncer de colo, de ovário, a própria insuficiência do coração, tudo isso tem uma sobrevida. Aqui, se nós pegarmos 100 pacientes, vejam que ao cabo de 5 anos, já a maioria tem só 20% dos indivíduos com estenose aórtica grave, com aquela válvula entupida, que sobrevivem. Isso, então, mostra que a sobrevivência é muito mais encurtada por essa doença do que vários tipos de câncer. Isso é o mesmo panorama que nós vemos nos homens. A estenose aórtica só tem uma pequena vantagem em relação ao câncer mais fulminante, o mais bravo, o mais ativo, que é o câncer de pulmão. Então, o nosso contexto é uma estenose aórtica, que hoje aflige cerca de 3 a 5% dos indivíduos que têm 75 anos ou mais. E é, como sabem, uma faixa de população realmente crescente. Nesse sentido, o que nós temos aí como possibilidade é de complementar, no âmbito do SUS, e eu trabalhando numa instituição que atende predominantemente, ou se não exclusivamente, os pacientes do SUS, nós estamos muito aflitos com essa incapacidade de o SUS prover esse tipo de tratamento em complementação ao tradicional, que é muito paliativo. Todos sabem que nós podemos apenas tratar com remédios que não prolongam a sobrevida e não melhoram a qualidade de vida de uma maneira pronunciada, de uma maneira significativa. E nós sabemos que a cirurgia, para muitos desses pacientes, se torna impossível. Ela não é mais praticável por condições técnicas, mas isso acontece em um quarto dos pacientes, cerca de 25%. Mas em 75% desses pacientes, já octogenários, septogenários, nonogenários, a cirurgia se torna impraticável por razões adicionais. São pacientes muito combalidos, são pacientes que já não têm mais viabilidade, do ponto de vista dos seus órgãos. O rim já não está funcionando bem, o pulmão já tem uma grave deficiência. Isso faz com que não haja saída. A saída é esse novo procedimento que foi desenvolvido nos últimos anos e que eu vou demonstrar-lhes que passou pelos crivos científicos os mais aprofundados e rigorosos. Vejam, aqui é apenas uma ilustração. Não sei se eu vou conseguir ativar isto. Acho que não, né? Mas é, nós conseguimos, sem abrir o tórax do paciente, consegue ativá-lo? Daí, dessa mesa? Para ver se, é um filme que mostra que nós, sem abrir o tórax do paciente, apenas com uma sedação, não necessariamente uma anestesia geral, nós conseguimos levar na ponta daquele catéter, agora vejam, esse ponto onde uma válvula, aqui é a válvula órtica que não se abre, ela não dá para os senhores perceberem muito bem, mas, fundamentalmente, ela não dá passagem ao sangue, ela está enrijecida, ela está absolutamente imóvel. E agora, por dentro dela, sem retirá-la, sem abrir o tórax do paciente, nós desenvolvemos essa possibilidade de, através de um balão inflado, a parte metálica praticamente coloca fora de ação a válvula que não funcionava bem, a válvula nativa do indivíduo, e agora, não dá para enxergar, mas tem as folhas como se fosse uma porta que se abrisse por os dois lados, na verdade, são três folhas, ela se abre perfeitamente e corrige o defeito. Isso, após dois a três dias, o paciente vai para casa, porque nós introduzimos esse dispositivo através de uma artéria na virilha do paciente. E, portanto, nós conseguimos um procedimento que tem muito menos invasividade, não pode ser realizado mais a cirurgia, e nós vamos agora adicionar aos remédios, realmente algo que muda radicalmente a qualidade de vida e aumenta a sobrevida, conforme eu lhes mostro em seguida. Vejam, como é que nós temos que provar que esse procedimento é, de fato, superior ao tratamento padrão, que consiste apenas em remédios paliativos, e, às vezes, nós temos a possibilidade de estourar a válvula, simplesmente. Estourando a válvula, nós a descadeiramos de uma vez e fazemos com que ela agora passe a se abrir um pouco melhor por pouco tempo, porque ela volta logo a se fechar de maneira abusiva e, fundamentalmente, ela começa a vazar e agora sobrecarrega o coração de uma maneira diferente. Então, contra esse tratamento, nós tínhamos que provar. De que jeito nós provamos? Usando o princípio da medicina embasada em evidência. Evidência aqui no sentido forênsico do termo. Não é algo que é evidente por se, é algo que nós vamos provar, nós vamos dar como prova, como indicador irrefutável de que esse método seja superior em resultados. E de que maneira nós fazemos isso? Nós selecionamos um grupo de... É um grupo que tem que ser muito avantajado numericamente. É um grupo de, no mínimo, algumas centenas de indivíduos em que, agora, a decisão não depende daquele indivíduo e nem do seu médico responsável. É um computador que aloca, de uma maneira inominável, impessoal, os indivíduos para um grupo versus o outro. E nós vamos comparar, agora, como é que esse grupo sobrevive em relação ao outro, como é que fica a qualidade de vida em relação ao outro. Esse é o método científico padrão. É o método científico que é o crivo fundamental para que um novo método, que um novo procedimento, uma nova terapêutica seja incorporada. Então, vejam os resultados. Isso foi feito em 360 indivíduos. Isso aqui selecionou praticamente 180 em cada grupo. E agora, esse diapositivo está lhes mostrando o que acontece com a morte por causas cardiovasculares. De 100 indivíduos, inicialmente, aqui nós temos a medida que eles passam o tempo ao longo de 24 meses. Aqui a diferença. Nesse grupo, com o tratamento paliativo, baseado apenas em remédios, 41% dos indivíduos haviam falecido ao cabo de um ano, contra menos de 20%. Isso significa que, a cada cinco pacientes, se evita uma morte, tratando com esse método, Otávio, em relação ao outro tratamento. Isso do ponto de vista de mortalidade. Eu estou praticamente me aproximando do fim, só tenho mais dois diapositivos. Agora, qualidade de vida somada à mortalidade de qualquer origem, de qualquer natureza. Vejam que a superioridade, o número de mortes é inferior junto com o número de internações. Um indicador muito preciso da que a qualidade de vida melhorou e o indivíduo não é mais necessário de ser internado tão frequentemente. Vejam que a diferença é muito nítida. Esse trabalho foi publicado no New England Journal of Medicine, uma das revistas de maior peso científico. Vejam novamente, aqui, agora, nós temos que mostrar não somente a superioridade em termos do benefício, mas também de que as reações colaterais, os efeitos adversos que acontecem sistematicamente nesse tipo de procedimento, que elas também são toleráveis. E, nesse sentido, vejam que também o procedimento novo é superior àquele que era o padrão até então. Basicamente, nós temos essas observações publicadas recentemente na prestigiosa revista Lancet, inglesa, tradicional de muitos séculos já. E vejam que, novamente, aos cinco anos, os resultados são mantidos em superioridade. Portanto, não há dúvida de que isto é algo que pode ser defendido e que poderia ser muito bem avocado como recurso a ser incorporado e disponibilizado para os pacientes, muitas vezes em já situação de impossibilidade de cirurgia e para os quais aquilo que se oferece é absolutamente insuficiente do ponto de vista de qualidade e de quantidade de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, doutor José Antônio Marim. Doutor Fábio Sanoli, de Brito. Senhor, senhor, pode passar para mim o ministro? Foi prefeito, eu vou responder. Bom dia, senhor. Senhor presidente, senador Edson Lobão, senadora Ana Mélia, senhores, bom dia. Bom dia, eu, em continuidade à apresentação do professor Marim, o que eu trago aos senhores nesses próximos minutos são os dados do Registro Brasileiro de Implante Transcatéter de Bioprótese Valvara Órtica, que é esse novo procedimento que nós estamos discutindo aqui. Veja, o professor Marim mostrou aos senhores um estudo, e um estudo randomizado em geral, senador, esses estudos randomizados, eles acontecem num cenário de hospitais altamente selecionados, com médicos muito experientes. E depois que essa tecnologia ganha ou conquista a aprovação e passa a ser utilizado em diversos hospitais, diversos cenários, é muito importante que nós tomemos conhecimento dos resultados desse tipo de intervenção, desse procedimento no mundo real. Então, os registros, os registros servem para isso, e é por isso que a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, desde o início, se preocupou em coletar essas informações para conhecer o perfil dos pacientes que são tratados no nosso país com esse tipo de procedimento e também conhecer os resultados, obviamente, que são muito interessantes. Vejam, esse registro, esse registro nacional, ele seguiu critérios muito rigorosos, científicos muito rigorosos, eu ilustro aqui alguns deles, monitoria eletrônica em 100% dos pacientes, monitoria física, ou seja, os prontuários dos pacientes são verificados de forma aleatória em 20% dos casos, há um comitê independente que faz a análise de todas as complicações e eventos adversos relacionados a esse tipo de intervenção. Todos os desfechos e complicações, eles seguem também os critérios estabelecidos internacionalmente para que eles possam ser comparados com os resultados desse tipo de procedimento realizado em outros países. Ele representa aproximadamente dois terços da experiência nacional com esse tipo de procedimento, uma vez que a contribuição para o registro é voluntária, ela não é obrigatória, dois terços dos casos realizados no nosso país são representados no registro e esse registro foi recentemente publicado em uma revista bastante conceituada da Sociedade Americana de Cardiologia Intervencionista no ano de 2015, essa é a publicação que aconteceu esse ano. Eu trago esse slide para os senhores para mostrar a evolução dos números do registro brasileiro. Vejam que em 2008, quando esse procedimento começou a ser realizado em nosso país, janeiro de 2008, apenas três centros contribuíam para o registro, 11 pacientes apenas foram tratados no nosso país com esse procedimento em 2008. Esse número foi crescendo ao longo do tempo até que em 2014 nós atingimos ou coletamos 800 pacientes e nós agora nos aproximamos ou ultrapassamos os mil pacientes incluídos nesse tipo de intervenção, com 22 centros no nosso país que contribuem ativamente para o registro de implante transcateter de válvula órtica. Aqui são os centros, esses 22 centros que eu mencionei aos senhores e a boa notícia é que já existem centros, instituições públicas que realizam esse tipo de intervenção. Eu chamo atenção aqui para o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, para o Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, nós temos o Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras do Rio de Janeiro, o INCOR de São Paulo, que todos os senhores conhecem, todos eles contribuindo para o registro brasileiro. A má notícia é que esses procedimentos não são cobertos pelo Sistema Único de Saúde e esses procedimentos são realizados por, vamos dizer assim, orçamento da própria instituição que é designada a esse tipo de intervenção ou então a pacientes privados que fazem os procedimentos nessas instituições. Aqui eu mostro aos senhores o perfil dos pacientes que são tratados com esse tipo de procedimento no nosso país. Vejam, a idade média dos pacientes supera os 80 anos, aproximadamente metade do sexo masculino. Vejam que esses pacientes, eles têm uma série de doenças associadas que nós médicos chamamos de comorbidades, por exemplo, diabetes, insuficiência renal, desculpa, insuficiência renal em dois terços praticamente dos pacientes, diabetes em um terço dos pacientes, doença arterial coronariana com cirurgia cardíaca prévia em 19% dos casos e etc., uma série de doenças associadas, doenças pulmonares, etc., que fazem com que esses pacientes de fato sejam pacientes de alto risco para o tratamento cirúrgico tradicional. Esses procedimentos no nosso país, eles são realizados ainda, muitos centros em curva de aprendizado, 40% dos casos com médicos tutores realizando o procedimento. Vejam, esse procedimento é a maioria, 93%, a imensa maioria deles realizado apenas por uma punção ou uma pequena incisão na artéria femoral, na virilha, onde são introduzidos os catéteres, sem necessidade da toracotomia, a abertura do tórax para se fazer a troca da válvula órtica. E essas são as próteses utilizadas no registro brasileiro. Essa prótese core valve, ela está disponível no nosso país desde 2008, por isso que ela representa a imensa maioria dos casos tratados. Essa outra prótese sapien, ela representa um quarto dos pacientes tratados no registro, aprovada em 2011, e a prótese novária, a prótese nacional, ela tem uma representatividade pequena ainda no nosso registro, porque ela faz parte, está contribuindo para o registro apenas mais recentemente. Aqui a curva de mortalidade desses pacientes tratados com esse procedimento no nosso país, representando aqueles 819 pacientes que eu mencionei no início. Veja a mortalidade aos 30 dias de 9%, 21% ao longo de um ano e em torno de 30% depois de dois anos de tratamento. O que é? São números altos, mas ainda assim inferiores ao que se espera se esses pacientes não pudessem ter sido tratados com esse novo tratamento. Aqui eu mostro aos senhores que no início esses pacientes morrem, aqui em azul, eles morrem de causas cardiovasculares, mas ao longo do tempo, vejam essa curva em verde vai aumentando, que são as mortes de causas não cardiovasculares, doenças pulmonares, doenças renais, aquelas doenças associadas às comorbidades que eu mencionei no início, que fazem com que esses pacientes sejam de fato pacientes de alto risco para o tratamento convencional. Aqui, vejam, é importante mostrar que os dados no Brasil, eles estão absolutamente de acordo com o que acontece no resto do mundo. A mortalidade de 30 dias no Brasil, que é de 9,1% com esse tipo de procedimento, ela é absolutamente comparável a outros países, como, por exemplo, aos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Alemanha, França, Bélgica e Canadá, com mortalidade aqui variando entre 7% e 12% nesses registros de mundo real, nesses países que eu mencionei aos senhores. E a mesma coisa acontece com a mortalidade de um ano desses pacientes tratados com implante transcateta de válvula órtica. Veja que no Brasil, nós estamos aqui nessa faixa entre os 15% e os 24% que são reportados em séries de outros, séries nacionais publicadas anteriormente ao nosso registro. E, por fim, esse slide mostra aos senhores que, aqui em vermelho em azul escuro, os senhores veem que mais de 80% da população dos pacientes tratados com essa tecnologia, com esse novo procedimento, antes do tratamento, se encontravam em classe funcional 3 ou 4 de insuficiência cardíaca. O que significa que eles estavam absolutamente limitados com essa insuficiência cardíaca avançada em decorrência da estenose aórtica. Depois de tratados, num segmento médio aqui de 373 dias, vejam que a maioria aqui agora se encontra em classe funcional 1 ou 2 de insuficiência cardíaca, mostrando o quê? Mostrando uma melhora muito importante nos sintomas e que representa a melhora na qualidade de vida desses pacientes, que muitas vezes é mais importante até do que o tempo de sobrevida. Então, eu encerro aqui e fico à disposição para esclarecer alguma informação adicional a respeito do registro brasileiro. Agradeço, doutor Fábio Sandoli, que, além da competência médica, tem um sentido do tempo. Doutor Marcelo. Excelentíssimo senhor senador Edson Lobão, presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Excelentíssima senhora senadora Ana Mélia. Excelentíssimo senhor senador Eduardo Amorim. Cumprimento e agradeço a oportunidade de estar aqui, em nome da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, externando o nosso ponto de vista acerca da incorporação dessa tecnologia, que é de suma importância para a população idosa. E aqui eu destaco que o Estado brasileiro, há cerca de 15 anos, vem se preocupando com essa questão do idoso. Tanto é verdade que instituiu o chamado Conselho Nacional do Idoso e os conselhos estaduais e municipais, através de legislação própria, que culminou posteriormente com a edição do Estatuto do Idoso, uma das legislações mais avançadas em relação ao idoso. De tal sorte que a política geral do Estado brasileiro e do governo brasileiro é no sentido de prover uma assistência à saúde do idoso na medida máxima do possível. E é por isso que estamos aqui com os senhores para mostrar que hoje a nossa população de idosos acima de 75 anos, ela suplanta os 20 milhões de habitantes. E aqueles acima de 75 anos, são 5 milhões de habitantes, perdoe, o que leva a uma prevalência dessa doença, estenose aórtica, em cerca de 3 a 5% dos indivíduos, perfazendo um total de 200 mil brasileiros com estenose aórtica. Não é uma doença muito conhecida, mas é uma doença muito prevalente. E cerca de 30% desses indivíduos, dadas as comorbidades da própria idade, eles não podem ser submetidos ao tratamento tradicional, que é a cirurgia com o peito aberto, que é muito bem realizada no Brasil, pelos nossos colegas cirurgiões cardiovasculares, há muitos anos. Seria o tratamento padrão. E esse contexto, ele vai ficar mais intricado ainda, porque sabemos que esse número de idosos, ele vai triplicar nos próximos anos, com os impactos culminados, seja na previdência social, seja na atenção à saúde, merecendo que nós, já nesse instante, nos preocupemos com esse contexto, no sentido de minorar esses problemas no futuro. São indivíduos como esta senhora, com 105 anos, que foi submetida a esse procedimento da válvula óptica, com absoluto sucesso. E esses dados, eles começam a sair na imprensa e as pessoas que têm esses problemas têm acesso, nós vivemos num país democrático, e começam a buscar por esse tratamento. Aqui é o professor Alain Cribier, que idealizou essa técnica e recebe aqui a maior comenda do governo francês por ter desenvolvido essa fantástica tecnologia. O Estado brasileiro também se preocupou em criar um arcabouço regulatório para avaliar essas novas terapias. E essas quatro entidades, essas quatro autarquias, avaliam justamente uma nova tecnologia. O Conselho Federal de Medicina tem a propriedade de avaliar o procedimento médico e, por força da Lei nº 12.842, vai definir o seu caráter experimental ou não. Já a Anvisa avalia fármacos, avalia dispositivos. No caso do TAV, essa terapia foi avaliada pelo Conselho Federal de Medicina e as próteses que nós empregamos foram avaliadas pela Anvisa, de tal sorte que esse procedimento pode ser realizado no Brasil com todo o respaldo da legislação. Contudo, ainda falta a cobertura obrigatória desse procedimento, seja na saúde suplementar, seja no âmbito do Sistema Único de Saúde. É por isso que nós estamos aqui hoje. Uma vez, como o doutor Fábio Brito mostrou, diversos hospitais públicos no Brasil, inclusive, senador Humberto Costa, o Instituto Nacional de Cardiologia, que é o hospital padrão do Ministério da Saúde, já realiza esse procedimento, só que não realiza com base nos critérios do SUS, que é justamente o acesso universal e igualitário, para que todos os brasileiros possam ter acesso, por meio de um programa público, a uma terapia que comprovadamente reduz mortalidade. E o que temos hoje pelo SUS, de uma maneira institucional, para atender a essa necessidade é, justamente como o professor Marinho enfatizou, a válvuloplastia aórtica. Esse procedimento não conta com a credibilidade da medicina brasileira. Tanto, senhor senador Edson Lobão, o senhor veja 100 pacientes por ano, isso num país de 200 milhões de habitantes não é nada. Ou seja, idosos com estenose aórtica grave e que não têm a perspectiva do tratamento cirúrgico, estão sem uma perspectiva terapêutica capaz de mudar a história natural da doença no sistema de saúde.